Olá galera, aqui é o Fiel Corintiano, trazendo mais um vídeo pra você aqui no canal Antes de tudo, se inscreva, compartilha, dê o seu like aí no canal, né galera E comente os vídeos também, agradecer aí o feedback do último vídeo Tivemos aí 68 visualizações, alguns comentários, muito obrigado E o Corinthians tá acabando o jogo agora aqui com o Prubinense 1x1, o Corinthians acabou tomando o gol da lei do ex, que foi do Casares de cabeça E o Corinthians agora vai se preparar para o clássico contra as meninas do Monobi quarta-feira que vem E a gente vai estar trazendo aqui pra você o pós-jogo, né De todos os detalhes desse jogo O Corinthians até teve um bom primeiro tempo, o segundo tempo deu uma apagada E infelizmente acabou tomando empate e agora é pensar no próximo jogo contra o São Paulo, né Já que eu acho que o Juiz vai acabar o jogo e o Corinthians empate em 1x1 com o Prubinense fora de casa É um jogo que era para o Prubinense ter vencido, né Já que o Prubinense estava com um a menos, mas a gente tem visto uma boa recuperação do Jô aí, né Que é um atacante, agora o Marcinho do Sport também vai estar voltando para agregar a equipe E vamos esperar o próximo jogo para ver como que o Corinthians vai sair no clássico contra o São Paulo Então se inscreva, dê o seu like, compartilhe o vídeo e a gente vai estar também de olho no Mercado da Bola Qualquer novidade a gente vai estar trazendo aqui pra você Aqui é o Fiel Corintiano Um abraço, uma ótima semana E vai Corinthians e até quarta-feira após o jogo São Paulo e Corinthians Espero com a vitória do Corinthians Obrigadores Obrigado Obrigada Obrigado